No vídeo de hoje, vou te ensinar um passo a passo de como baixar um emulador de Android no computador. Então, sem relação, bora pro vídeo! O emulador de Android mais famoso é o BlueStack 5, então é esse que eu vou te ensinar a baixar nesse vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é dar um clique no link da descrição, que você vai ser redirecionado pra esse site aqui, que é o site oficial de download do BlueStack 5. E já dentro do site, você vai dar um clique em Baixe BlueStack 5. Vai fazer download do setup ali no canto inferior esquerdo, então a gente vai dar um clique em cima dele pra abrir. Vamos dar sim. E agora clica em Instale Agora. Pronto, começou a instalação, esse processo demora um pouco, então quando terminar, eu volto com vocês. Pronto galera, já terminou a instalação e já até abriu o BlueStacks, então quando terminar de abrir, eu volto com vocês. Terminou, e a gente já tá dentro do BlueStacks. Provavelmente pra você também vai tá aparecendo essa mensagem de aviso de performance, e a gente é obrigado a resolver esse problema, porque se não resolver, o BlueStacks vai ficar travando muito, e vai até ficar saindo dos aplicativos. Existe um tutorial aqui no YouTube, do próprio BlueStacks, ensinando a resolver esse problema, e eu vou deixar o link dele na descrição. Eu recomendo que você resolva esse erro antes de usar o BlueStacks, porque esse erro realmente atrapalha muito na hora de usar ele. E vale lembrar, que esse erro não é exclusivamente do BlueStacks, outros emuladores de Android também tem esse mesmo problema. Mas então, vamos resolver esse problema primeiro galera, e depois de resolver, a gente volta aqui pro tutorial. Pronto galera, já resolvi o problema, e já até desapareceu o aviso. Então pra finalizar esse tutorial, eu vou ensinar a instalar um jogo aqui no BlueStacks. Pra instalar um jogo, vamos dar um clique na Play Store, agora vamos clicar em fazer login, pra logar a conta do nosso celular, coloca o seu e-mail, e dá próximo, agora coloca a senha, e dá próximo de novo. Vai pedir pra confirmar se é realmente você que tá logando na conta, então entra no celular, dá sim, e clica no número que tá aparecendo aí pra você. Agora nessa parte, a gente vai descer um pouco, e vai clicar em não ativar. Clica em concordo. Desmarca isso aqui se quiser, e dá um aceitar. E pronto galera, já estamos dentro da Play Store. Aqui galera, não tem segredo nenhum. Essa Play Store é a mesma coisa do celular, se quiser baixar, pode escolher um jogo do recomendado aí, ou também escrevendo na barra de pesquisa. Então vou escrever agora o jogo que eu quero aqui na barra de pesquisa. Vou clicar em instalar, pra começar a baixar o jogo. E agora que terminou de instalar, vamos clicar em jogar, pra entrar no jogo. Então é isso galera, esse foi o vídeo ensinando a baixar o emulador de Android no computador. Se gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. 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 Obrigado.